Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje o bagulho ta louco aqui na autogiro rapaziada só um motão hoje na autogiro, teve gente que ta reclamando ai por causa das altas cilindradas rapaziada mas fique tranquilo que vai ter vídeo pra todos os gostos, vai ter vídeo de moto preparada moto de baixa cilindrada, moto de alta cilindrada, logo logo vai ter vídeo de carro também então rapaziada vai ter conteúdo pra todos os tipos de gosto, olha como que ta o trem aqui hoje ó, aqui temos aqui uma bm 2020, uma xr, duas xr, outra bm aqui rapaziada, a ninja ali ó, 300, uma 99 motor twist aí ó, tem moto fuçada aqui também rapaziada, tem mais outra, nossa hoje é ninja só tem bm aqui rapaziada ó, outra bm aqui e a minha bm aqui rapaziada, então contando com nós ó, 2 bm, 3, 4, 5, 6 bm mano e tem mais moto lá dentro rapaziada, vamos lá com os caras ta lá dentro passando as motos no dina mano, olha que tanto de capacete que tem aqui, olha os caras ta passando a moto no dina lá rapaziada, vamos lá ver qual que é a pegada os caras ta passando acho que uma sred lá no dina mano, ó como ta aqui o negócio aqui embaixo rapaziada ó, cb650, ó essa aqui é braba hein, essa é braba hein, quero virar na pista você é braba, hahaha, rapaz, tem umas 10 bm ali fora bicho, ta fora minha café com leite rapaz do céu, rapaz do céu, e ai o que que deu essa moto ai, pera aí vai pra ser terceiro, terceirinha? e ai, tem umas 10 bm ali fora bicho, rapaz do céu, a minha é café com leite no meio, rapaz, minha café com leite, ó a do dina é café com leite, minha por enquanto A sua gavioculente? Por enquanto ainda Se pegar essa 1000R você acha que toma? Toma, tá bloqueado 8000 gíngles, não anda nada É mesmo? Mas quando desbloquear, aí vai embaçar Aí vai embaçar Vai dar ruim pros caras de novo E aí neguinho, tá passando as motos no Dino aí? Passando Quanto que deu aí? A moto dele tem que ver se tem balanceamento Mas ela oscilou bastante Ela tá trepidando a roda? Rapaziada, a moto tá trepidando a roda O neguinho falou aí Rapaziada, vocês não viram a sala ainda A sala tá 90% pronta Falta colar aqui Os patrocinadores Olha aqui rapaziada Falta terminar ali a parte Dos outdoor e a parte desses outdoor Também rapaziada Olha aqui rapaziada Vocês viram aí o exaustor aí Falta fazer a curva pra entrar o ar em da sala Mas o isolamento já tá Tá 99% pronto Rapaziada, falta alguns detalhes só Certo, ó A sala tá ficando pronta, mano Tá ficando top, rapaziada Aqui onde tá puxando o ar Certo, ó Aqui vai colocar a mangueira Que vai puxar o ar do escapamento ali, rapaziada Agora o neguinho vai dar uma passada Quantos cavalos aqui deu a primeira puxada? Então, como oscilou bastante Dá pra levar em consideração uns 169 cavalos Um superar uns 170 cavalos aí Já passou ela no Dina alguma vez? Primeira vez que passa no Dina Primeira vez que passa no Dina Original, moto original Sim, rapaziada Deu uma puxada aqui em segundo Rapaz do céu Então vamos ali pra fora da sala ali, rapaziada Rapaziada, ó O barulho aqui já fica mais suave já Do que lá dentro da sala, ó Daí na pilota Ó Música 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 É? É a Kaoi. Caraca. Top. Sem remap. Sem remap? Sem remap. Original, na mão do mundo que ela deu. De potência. O moto é brabo, hein? Rapaziada, lembrando aqui que a cavalaria de roda, viu, mano? Ó. Ó, mas tem o adesivo e não tem o remap? É, então. Vai estar mostrando. Mas só no adesivo ganhou 10 cavalos. E aí, Paulinho, ó. Ó, os caras tem o adesivo e não tem o remap, mano. E aí, Paulinho. 10 cavalos. Ó, aí, ó. Tá vendo, né, ó. Aí, ó. Tem coisa do X, tem coisa do X. Rapaz do céu. Aí sim. Agora vai descobrir a real. Vamos ver o que ela deu de potência aqui, rapaziada. Rapaziada, a moto, ela deu uma... Parece que a roda tá meio desbalanceada, né? Então ela tá dando... É, tá dando um pulo. Ela tirou pra pintar a roda. Ela tirou pra pintar a roda. E esse gráfico fica assim porque ela tá desbalanceada, rapaziada. Então, o que a gente vai levar em consideração aqui, ó. Na faixa de 170, 172 cavalos. A média aqui, ó. Porque aqui é onde que ela pulou ali no rolo. Então a gente não considera muito esses valores aqui, ó. Mais alto, tá ligado? Mas a moto é boa, mano. É boa. Original, mano. Sua moto não tem nada. É boa. A moto é forte, hein, mano. É forte. É que a moto, sua moto... Não, na pista dá trabalho, eu louco. 200 metros, eu acho que vai levar. Mas é uma linha bem rápida. Rápido, né? Sobe rápido, né, Guilherme? O rapaz, né? Sobe rápido. O que é boa, hein, mano? Top. Rapaziada, ó. CBR 600, manda uma passada aqui pra ver a cavalaria dela agora, hein, ó. E aí, você tem expectativa pra quantos cavalos? Ó, eu tô achando que vai dar uns 87 de roda. Uns 87 de roda. 87. Aí, ó. Eu vou lá fora pra não fazer muito barulho que tem na sala, rapaziada, ó. Ó, tem um monte de bagulho ali, onde que tá esses bagulho aí, mano? Deve tá lá em cima, deve tá lá em cima, os cavalos vão ir pra trabalhar. O CBR aqui é brabo, hein? Será que dá pra tirar um peguinha com a fã com o motor de horse, neguinho? Rapaz, né? Dá, mesmo motor? Mesma fã? Ah, mesmo motor da minha fã? Bora, traz! Ei, nego, fala assim, peraí, mas como assim mesmo motor da sua fã? Ei, neguinho, né? Você vai pro canal? Esse motor aqui é meu, eu tenho uma fãzinha com o mesmo motor, mano. Que jeito faz isso, né? Ah, mas como? Mas eu tenho. Olha aí, rapaziada. Só engenharia brava. Só engenharia da NASA. Só engenharia brava. Cê tá doido. Rapaz, 92 cavalo, bicho. Pico mesmo foi 92 cavalo. Rapaziada, o pico 90... Mostra o gráfico pra lá e ver como ficou o gráfico dela, se ficou um gráfico mais bonito. Bonito. Mostra o gráfico aí. Ó. Olha lá, rapaziada, o gráfico. Olha aí como ficou o gráfico, ó. Tá vendo, ó? Ó. Esse gráfico aqui de baixo, rapaziada, é o gráfico... Como se fosse uma madeira de rolo. De rolo. Que é como se você estivesse andando no asfalto, né? Como se fosse de rolo. E aquele lá, esse azul, é o gráfico de roda, mano. Então deu 92 cavalo de roda. Rapaziada. Motinha boa, hein? Parabéns aí. Tá filé, moto? Tá filé, mano? Vamos colocar com a fã. Rapaz, será que a fã dá uns 92 cavalo também, Ninguim? Rapaz, tem que dar, né? Porque tem... Você vê o tamanho da bomba que não vai colocar lá nela, né? Rapaz, vai encharcar todos os pistões. É isso aí. Pra quem gosta de motão, rapaziada, hoje o conteúdo é só sobre motão. Mas vai ter conteúdo aí das motos preparados. Então não adianta ficar aí criticando a gente, beleza? Essa é comprida. Olha o tamanho. Esse aqui é o famoso Xerão. Acho que tem o Xerão. Não tem o Xerão? Tem. Das antigas? 1990? Então? Esse aqui é o Xerão 2018. Esse aqui é o Xerão 2018, Vi. Esse aqui é o Xerão. Morri. Vou por você no grupo. 299. Ué, mas eu não dou 299? Então, mas vai por você. 270 eu dou 299 ainda não. Olha, cara. Ah, pare. Estou dando mais transporte. Mas pra entrar no grupo 299 não tem que dar 299? Não, então aí é com você, né? Com nós. Aqui, ó. 299, 299. 299? Vira lá nos caras. Olha lá. Aí, ó. Olha lá. Dinei 299, ó. 299, ó. Tudo 299, ó. Rapaz do céu. Você vai me tocando essa hora, bicho. Pra o neguinho amarrar aí, né? Já vai filmar quanto que vai dar de potência. Peraí, peraí. O, 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 o. Peraí, peraí. Faz pezinho pro neguinho subir ali na moto. Faz pezinho pro neguinho subir na moto. Vai, vai, neguinho. Vai, vai, neguinho. Vai, vai, neguinho. Caralho. Caralho, mano. Vamos pelo chão, neguinho. Vamos pelo chão, neguinho. Filma o pé aqui. Filma aí. Não faz pé no chão, você nem faz, japonês. Nem a pau, vi. Japonês fica, não consegue nem montar. Sobe na garupa aqui, japonês. Quero ver. Vou ver, tá desligado? Tá, tá, tá no pro já. Vixe, tá no modo avião, hein, neguinho. Tá igual a BM, tá no modo avião. O fogo é bravo, hein, mano. Rapaz, do céu. Olha lá. Olha a cara do neguinho. Olha a cara do neguinho. Ai, sai fogo, hein. Rapaz, do céu. A cara dele foi a melhor, mas você não filmou isso aí. Isso aí foi o clima, hein. Mano. Rapaz, o bocadinho parece um rojão doido. Olha a pantera. Olha aí. Eita, porra. Vamos ver o que deu de potência ali, ó. Cavalo bravo, certo? Esse é cavalo bravo mesmo. Rapaz, viado, ó. Deu na casa aí de 171 cavalo. 172 deu aqui, né? Puxa o gráfico pra galera ver. Como ficou o gráfico bonito? Ficou bonito. Aqui a moto limitou e aqui tá, tipo, limitando. Aham. Mostra o gráfico pra galera aí, ó. Olha lá, galera, o gráfico que eu montei, ó. Ó. Bonito o gráfico, hein. Mesma cavalaria que a minha moto. Bonito, hein, mano. Olha isso aí. Mesma cavalaria que a minha BM, rapaziada, ó. É. Ficou top, hein, mano. 172 cavalos. Boa moto, hein. É, mano. É, a média perde uns 2 cavalos. 170, vamos por 170, 170 é um cavalo. Filé, amontinho. Ó, grafo. Gravo, grafo. Lizinho, ó. Bonitinho, lizinho. Bonito, ó. Só rende. Só rende, ó. Penil balanceado, roda balanceado. É. Filé, amontinho. Ah, moleque. Filé, hein. Tá armado o rolo aqui, hein. Olha lá, tem ralo já armado. Qual, qual, qual? Esse aqui versus a minha. Race, ó. É nada. Olha quem vai no toque da vermelha, olha quem vai. Olha aqui, ó. Olha quem vai no toque. Olha quem vai no toque. Olha, ó. Aí, sabe o que tá? Eita. Ah, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Rapazi. Aqui, ó, a bunda dele vai compensar 10 cavalos, aqui, ó. Né? Um lápis sem bunda com um bundudo. Aí sim, hein. Vamos ver se não faz o trick-truck-truck. Rapaziada, então, nós ficamos por aqui. E, ó, próximo vídeo vai ter um peguinho aqui, hein, Sanzo? E aí? Vai ficar na bocada ou não vai? Agora, sim. Aí, rapaziada, ó. BM S1000R Naked versus a S1000RR, aí, ó. Carenada, hein. Rapaz, arrancadinha. O que você acha que vai dar, hein, Sanzo? Só pôndo pra ver, né? E a 2020 aqui? Pensa na moto top, né, mano? Rapaz, a motinha é miudinha, levinha. Ó, filma a placa dela. Só que corre, hein. Fica pra lá pra ela. Aqui, ó. Ah, tava dando milão pra quem raspa a placa empinando, ninguém quis. Aí, ó. Aí, ó, rapaziada. É, top, né, mano? Moto sem placa, moço. Se dá algum erro, dá erro na hora, hein? Aí, fodeu, hein? Rapaziada, vamos ficar por aqui. Próximo vídeo aí, a gente vai ver qual das duas aí tem mais torque na arrancada aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho